Hoje, dia 12 de dezembro de 2018, estamos iniciando o nosso Unisportes desta quarta-feira e é uma quarta-feira que ainda tem brasileiro correndo atrás de bola. O Atlético Paranaense decide a Sul-Americana contra o Júnior de Barranquilha e teremos aí então, acredito eu, Ingo, acredito eu que seja a última competição envolvendo clubes brasileiros ainda em atividade, é isso? É, ainda em atividade é verdade, é o último brasileiro até porque agora demorei um pouquinho, boa tarde a você, realmente para iniciar o pessoal da Univale, porque tem o Mundial ainda, só que no Mundial não teremos brasileiro ali no Mundial de clubes, então o Atlético é o último representante brasileiro em competições e terá um grande jogo hoje lá em Curitiba, tanto que o primeiro jogo foi 1x1 e o jogo hoje de volta lá na cidade de Curitiba, quem levar, quem vencer, leva a Sul-Americana, jogo importantíssimo porque a Chapecoense também depende desse resultado, caso o Atlético Paranaense conquiste o título, a Chapecoense consegue uma vaga também na Copa Sul-Americana do ano que vem. Então, e um detalhe, eu não sei se foi você ou alguém comentou comigo que o Atlético Paranaense está trocando a sua marca? É, ontem foi lançado o novo uniforme do Atlético, a nova marca, o novo mascote. Não é mais Clube Atlético Paranaense? É, eles colocaram um H na frente do L, então na frente do Atlético, no L ali, eles colocaram um H ali na frente, foi o que mudou na marca do nome, mas no inglês, se for ver dessa forma assim, com um H na frente do L ali, tem o som de um F, então fica aflético, é tipo aflético, não atlético, aflético. Então, acho que não vai mudar muito para o torcedor, acho que aflético, atlético, a torcida vai manter ali o padrão. Eu acho que até fizeram isso aí, vou deixar o pessoal pelo menos esquentar a cabeça para descobrir o que é esse H que nós vamos colocar aqui na nossa marca, para depois falar. É evidente que todos nós, além de ser um time brasileiro que está na Sul-Americana, que é o Atlético Paranaense, todos nós também estamos aí torcendo para que o Atlético consiga conquistar o título da Sul-Americana, que é pela primeira vez a possibilidade do Atlético conquistar um título internacional e aí também levando na sua bagagem a Chapecoense para o ano que vem estar já inserida na Sul-Americana. É, ele entra no cenário nacional, o Atlético já foi campeão brasileiro, mas ainda não ganhou uma competição internacional na sua história, ele entra para o cenário internacional o Atlético, né? A gente teve, até a Chapecoense pode ter a chance de voltar a essa competição naquela tragédia que houve, a Chapecoense também foi declarada campeã Sul-Americana, agora o Atlético tem a chance de conquistar esse título também. Já que nós estamos falando em Chapecoense, a Chapecoense teve agora, semana passada, a eleição do presidente da Chapecoense e o Maninho, Plino Deneis, acabou conquistando, que era mano contra Maninho, o Maninho ganhou do mano, então o Maninho que assumiu a Chapecoense depois daquela tragédia, o Maninho deixou a Chapecoense numa situação complicada, quase, quase cai, teve aí o Claudinei, ele foi buscar o Claudinei para dirigir o time num momento desesperador, a torcida não gostou da atitude do Maninho, mas ele foi buscar o Claudinei por causa do preço, do valor, a Chapecoense estava numa situação complicada, está ainda e uma das promessas do Maninho, que eu acho pesada essa promessa, é resolver o problema uma das famílias que tiveram aquele problema no acidente lá da Chapecoense. É, o Maninho, tanto, primeira parte, tanto o Mano como o Maninho, eles tinham a intenção de manter o Claudinei, é um excelente treinador, então era a intenção dos dois. Mas como é, o Claudinei, o Claudinei, ele passou pela Atleta Paranense, foi lá para o esporte. Foi para o Figueirense? Quase que ele, não, não, quase que ele coloca três times no rebaixamento. Não, mas o Claudinei, ele faz um trabalho importante, tanto que ele conseguiu na reta final salvar a Chapecoense do rebaixamento dele, ele conseguiu os resultados que precisava e era um consenso entre os dois candidatos ali, o Mano era da base da Chapecoense e o Maninho era o atual e o atual ficou lá na Chapecoense. Então, a Chapecoense faz um trabalho de reconstrução e essa parte familiar, a gente vive o problema bem de perto aqui em Itajaí, porque o nosso repórter da Rádio Univali, o Rangel Aguinolim, ele pertence também a essas famílias que estão buscando a parte financeira ser ressarcida desse desastre. Então, diariamente a gente tem conversado com ele ali e realmente o atual presidente agora que foi reeleito, ele tem prometido e vamos esperar que ele cumpra essa promessa. Mas, na verdade, é uma briga em glória que a Chapecoense está fazendo contra a empresa de aviação, contra as seguradoras, porque ninguém quer resolver nada. E aí, as famílias, para não ficar desassistidas, a Chapecoense já montou todo um QG, toda uma estrutura para defendê-los em cima desses problemas que tem que dar uma solução. Depender de justiça é complicado, principalmente no Brasil e também em países aqui sul-americanos, é complicado, porque fica um empurrando para o outro e isso leva muito tempo para tomar uma decisão, algo que deveria ser tomado, uma decisão rápida, até pelas dores ainda que as famílias passaram aí e tem que realmente receber o que merecem ali para ter pelo menos um conforto financeiro aí na sua situação. E você acha que esse susto que a Chapecoense teve, quase caindo para a segunda divisão, a Chapecoense continuará com a cota máxima da televisão, que é o que patrocina a Série A, que não foi pouco? Ele vai se refazer, vai montar uma equipe já para o campeonato estadual para brigar ou vai guardar dinheiro para fazer um time para o brasileiro? Bom, a parte de estadual eu posso até adiantar, porque a gente já conhece assim como o Figueirense, o Havaí, a Chapecoense, eles fazem o processo no estadual como se fosse uma avaliação, como se fosse um laboratório. Então eu acredito que para o estadual eles devem fazer um trabalho importante, principalmente para o segundo turno, mas a pegada mesmo, a grana forte ali deve ser a montagem da equipe para o campeonato brasileiro. A reeleição do Maninho, ela tem duas faces. Ela tem aquela face como reeleger um presidente, que a equipe quase caiu no campeonato brasileiro, salvou na última rodada. Mas a outra face é que ele viu todos os erros que ele cometeu e agora para 2019 ele não possa cometer os mesmos erros para que a Chapecoense chegue pelo menos no campeonato brasileiro no meio da tabela ali e não fique numa situação tão difícil. Eu conversei com o Carlos Crispim, ao qual eu converso com ele quase todos os dias e ele tem viajado aí os quatro cantos do Estado e ele está assim muito, muito otimista, na opinião que ele falou, de que o Havaí, pela sua performance, pela subida para a primeira divisão e também pela cota que vai vir para eles, o Havaí vem forte para o campeonato estadual. Aí eu disse o seguinte, como forte? O ano passado, esse ano agora, o Havaí terminou a fase classificatória, teve só um jogo final, ele terminou em sexto lugar. O Havaí fez 24 pontos, o mesmo número de pontos que fez o Joinville e ficou só na frente do bruxo com quatro pontos. Ladeirão, vai mudar muito não, Ladeirão, tanto é que a gente soube hoje que os dois goleiros do Havaí já foram dispensados, tanto o Aranha como o suplente do Aranha também já foi. O Aranha fez a diferença na campanha do Havaí para a primeira divisão. É, e foram dispensados, todos os dois goleiros, o Aranha e o seu suplente. O goleiro que deve iniciar dia 16 de janeiro a competição do Havaí deve ser um goleiro da categoria de base, então é o que eu já venho frisando em outros programas. E um detalhe também, o Havaí está passando agora, que já existe vários clubes interessados em levar o Guga. O Guga é o lateral direito do Havaí, que subiu agora, é o ano passado, esse ano que se firmou, mas o Guga já está sendo observado por alguns clubes de fora do país. É, deve sair um desmanche ali, porque é normal e é o primeiro ano também que o Havaí não vai contar com a sua estrela principal, que é o Marquinhos. Então, todos os anos o Marquinhos era referência da equipe, agora ele acabou se aposentando, deve trabalhar nos interiores. Eu acredito que o Marquinhos deva trabalhar como auxiliar, ou trabalhar ali na comissão técnica, ele vai ser aproveitado pelo Havaí. É, pelos últimos dois anos mais ou menos aí, a função que ele deve exercer agora deve ficar ainda melhor pelo que ele vinha apresentando nos últimos dois anos, porque realmente ele já não estava dentro do rendimento de uma equipe como o Havaí. Mas é como eu citei, falando em Havaí e Figueirense, o Marcilio Dias tem que aproveitar o primeiro turno, o primeiro momento ali, para esse entrosamento que ele está tendo agora, ele conseguir bons resultados no primeiro turno, enquanto essas equipes ainda estão engatinhando ali. Ele tem um amistoso importante dia 21 lá no Cambirela, o Marcilio Dias vai fazer esse amistoso contra o Figueirense e vai ser contra o sub-20 do Figueirense. A gente teve a informação, o sub-20 que vai representar o Figueirense na Copa São Paulo. Esse amistoso Marcilio Dias e Figueirense lá no Cambirela é contra o sub-20 do Figueirense. Tá aí, também pegando mais um time da primeira divisão, o Cristiúma apresentou o Doriva e o Doriva trouxe uma comissão técnica totalmente nova para dar uma reformulada no Cristiúma? É, o Doriva veio naquele patamar dos antigos treinadores. Ele veio, trouxe preparador físico. Ele trouxe o Ricardo Rocha? Ele trouxe o preparador de goleiro, veio o Ricardo Rocha que vai ser o cônsul do Cristiúma para fazer toda essa movimentação de marketing ali nos clubes brasileiros e até fora do país, porque ele conhece muita gente lá fora, então ele vai ser o cônsul do país. Agora o Doriva vai ter que acontecer no Campeonato Catarinense, ele ainda não conhece muito do nosso campeonato aqui, vai ter que fazer acontecer nesse campeonato de 2019. É, na verdade, nós vamos ter que esperar aí o início, não vou dizer bem o início, que já todo mundo está treinando. achar o momento do qual é o valor da grana que o Cristiúma vai ter para gastar para montar o seu time. Isso não é só para o Cristiúma, vale para todo mundo. Então, não adianta você trazer o Doriva, não adianta você trazer lá o manager, como é que é o nome dele? O Ricardo Rocha e não ter dinheiro para fazer time. Com certeza, a diferença é muito grande, a gente estava ontem conversando ali, a gente vai falar daqui a pouco no segundo bloco aí sobre o lançamento do uniforme do marinheiro, a gente estava conversando ali nos bastidores ali, Chapecoense tem uma folha aí para 2019 entre 2 milhões, é a folha da Chapecoense, 2 milhões. Não, mas é 2 milhões para o ano todo ou é 2 milhões para o mês? É, o campeonato, no campeonato brasileiro já é por mês ali, tem entre salário de, entre pagamento de televisão, patrocinador, investimento, enquanto que o Marcílio Dias vai ter por mês uma folha média de 200 mil. Então, é 10% do que uma Chapecoense vai ter para investir no ano de 2019. A diferença é muito cruel, né, Elato? É, vai ser uma correria tremenda, a gente está vendo aí, eu já tive notícias de jogadores que estavam chegando na cidade de Brusque, que mal, mal chegaram em Brusque, já tomaram o rumo para o Paraná, outros jogadores também fizeram um acerto, mas chegou lá na hora de vamos ver a grana, não deu certo e estão tentando montar os seus times assim a toque de caixa, porque os treinamentos continuam e o campeonato inicia no dia 16 de janeiro, falta aí pouco tempo para você se preparar. É, tem que tomar muito cuidado, a gente entende até esse lado da nossa equipe local, aqui o Marcílio Dias, porque já houve casos que o jogador vinha para Itajaí e quando chegou aqui no trevo de Itajaí, ele passou direto e acabou indo para Camboriú e se apresentando no Camboriú. Então, tem que tomar muito cuidado que às vezes passa direto do trevo e aí vão para outras equipes, ou como aconteceu até internacionalmente, o jogador estava no aeroporto indo para um clube e do aeroporto mesmo ele já foi para outro clube que ele tinha que se apresentar. Pois é, então nós vamos ao nosso intervalo e na sequência nós vamos falar sobre o Marcílio Dias, sobre a solenidade que tivemos ontem, a participação também do próprio Vaguinho que esteve visitando a CBF, esteve lá fazendo, foi um estágio que ele foi fazer? É, ele foi fazer um curso na CBF com vários treinadores nacionais. Depois do intervalo nós vamos falar a respeito dessa viagem do Vaguinho. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Para Ti, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira, fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Marcílio Dias que teve ontem uma solenidade e apresentou vários ex-jogadores. Que solenidade foi essa? Bom, Eladio, ontem foi lançada a camisa retrô do Siri Mecânico de 1980 e alguns jogadores dessa época ali tiveram presente nesse lançamento ali naquele pub, que é o barzinho do Marcílio Dias ali, o barzinho, na verdade o barzinho para o torcedor entender, agora ele é aberto de segunda a sábado, ele é aberto todos os dias, então está muito bonito o barzinho ali, o pub ali, e ontem tiveram ali o Calim do Parque, tiveram o Wilson ali também, inclusive o Calim do Parque falou nos microfones ali do estádio Marcílio Dias para a plateia que estava presente ali naquele barzinho, naquele pub ali, diz ele que é muito fácil falar do Marcílio Dias porque ele é um apaixonado pelo clube e realmente ele vestiu aquele manto ali que foi a camisa do Siri Mecânico. É, o Carlinhos é uma marca inegável na história do Marcílio Dias. Eu me atrevo inclusive a dizer, não pela qualidade talvez, que Idésio e Carlinhos do Parque são os nomes mais marcantes. Hoje quem fala do Marcílio Dias fala de Idésio e fala de Carlinhos. É, o Carlinhos ele realmente, como você citou bem, a qualidade não era o ponto forte dele, agora a vontade dele era algo impressionante que chamava a atenção. O Carlinhos era aquele, o torcedor não pegou o tempo do Carlinhos do Parque, era aquele jogo, ele jogava um e ficava dois fora, ele jogava um e ficava dois fora, porque a pegada e a vontade, para quem lembra, a torcida chamava a atenção do Carlinhos, é esse, é esse, é esse, e ele não tinha bola não, era aquele mesmo, então realmente ele tomava os cartões que tinha que tomar e ficava geralmente suspenso pela pegada que ele tinha, até os comentaristas lá da Capital, que a gente, principalmente o Roberto Alves, o Miguel Livramento, realmente falavam muito do Carlinhos ali pela vontade dele tomar tantos cartões, mas é um ídolo da torcida marcilista. É, o Geraldo Pereira que eu diga, o Geraldo Pereira que era o ponto de direita da equipe do Joinville, o Geraldo Pereira que eu diga quem era o Carlinhos do Parque no Clube Náutico Marcil Dias. E também tivemos, além dos treinamentos que Marcil Dias está realizando, tivemos aí a ida do Vaguinho num curso na CBF, curso na CBF? É um curso de qualificação que os treinadores profissionais fazem ao final do ano para se qualificar. Realmente a CBF promove esse curso ali, então vários treinadores importantes, a princípio até o Tite da seleção também palestrando lá no curso. E o Vaguinho tirou várias fotos lá com esses treinadores, o Jair, que foi o último treinador do Corinthians também. Então é um curso que abrange toda a classe profissional e dá assim um algo a mais a esses treinadores. Agora a grande novidade que a crônica lá está lidando é que parece que o Renato Gaúcho deve ser reprovado nesse curso por falta no curso. Parece que o Renato está indo mais para a praia curtir do que para o curso da CBF. É que na verdade, eu sinceramente, eu já estou aí com uma boa idade, e já trabalhei no futebol, eu não vejo modificação nenhuma no futebol. A única modificação que eu me lembro, que eu me lembro, foi o falecido Cláudio Coutinho que inventou o overlapping, que ele deu liberdade para o lateral subir. Foi a única modificação que eu vi. O que eu estou vendo hoje no futebol hoje é o que eu vi ao longo do tempo. Quem tem time ganha, quem não tem time não ganha. Aí você vai fazer um curso para quê? Talvez é mais assim, eu vejo esse curso como mais um bate-papo entre eles para ver as diferenças, a igualdade entre os treinadores. É igual o setor da imprensa se reunir e às vezes alguém da imprensa fala alguma coisa. Ah, mas é isso mesmo, realmente acontece desse jeito. Então é mais um entrosamento. Mas vamos pegar aqui, hoje no futebol. Futebol hoje você pega, até o próprio Tite deu uma explicação de como ele estava conduzindo o Jesus na Copa do Mundo. Ele disse que ele pediu e o Jesus era taticamente perfeito porque o Jesus vinha ajudar na marcação. Então todos os times, todos, todos, eles vêm para trás da sua linha de divisória do gramado, ficam ali para depois ir à frente, para chegar lá nos seus objetivos. Eu não vi ninguém, ninguém mudar essa história para colocar alguém como o jogador de finalização. Eu nunca vi o que era antigamente, quando tinha, você tinha o meio de campo e a defesa, armavam para a turma de frente. Então tinha atacante, realmente atacante, Garrincha, Pelé, Coutinho, tinha atacante. Pô, não estou vendo mais nada. O que eu estou vendo hoje é um bolo de jogador. Aí, se você tem hoje, como é o caso do Filipão, Filipão tem o melhor time do Brasil na mão, individualmente. Eu acho que a mudança dessa situação de não haver alterações foi no momento que começou o Brasil a achar que o futebol da Europa era superior ao que se fazia aqui no Brasil. E aí que eles quiseram copiar algo da Europa. Enquanto que nesse período que eles achavam isso, o Brasil até então tinha cinco títulos mundiais. O Brasil então tinha os melhores jogadores do mundo. Aí começaram a tentar copiar o que se fazia na Europa e a coisa aqui começou a ficar na mesmice. E aí o Filipão está provando realmente que dá para fazer um bom tipo de futebol com o que se faz aqui no Brasil e está provado isso. Não, tanto é, nós aqui conversamos ontem aqui com o César Camarão. Você também é testemunha viva da dificuldade que nós temos hoje nas escolinhas de futebol. de você criar a escolinha de futebol, você criar um espaço para o jogador jogar. Na minha época, nós tinha campo de pelada em tudo quanto é canto. Nós tinha campo de pelada no centro, no bairro tinha dez campos de futebol. Hoje não tem mais. É muito difícil hoje. Hoje é complicado. E as escolinhas encontram dificuldades. Aí nós estamos pensando lá no treinador que não muda nada. O treinador hoje, ele é campeão com um time bom na mão. Com certeza. O pessoal da base é essencial. Só que a gente já conversou sobre o futebol imediato. Então, precisa-se fazer um bom trabalho de base, qualificar a base para que lá na frente facilite esse trabalho. Mas, Ingo, existe assim, no meu ponto de vista, que já trabalhei com futebol, você tem que ter uma defesa, você tem que ter um setor de armação e você tem que ter um setor de finalização. Mas esse setor de finalização, ele tem que ficar lá, lá esperando a oportunidade de finalizar. Ele é o meu artilheiro, ele é o meu fuzilador, ele é o meu homem do canhão. Ele é que tem que fazer a defesa do adversário, se preocupar. Agora, se eu pegar e trazer a minha artilharia para cá, eu vou chamar o adversário para cima de mim. Com certeza. Eu não vou surpreender nunca ninguém. Além de ficar tão distante do objetivo que é o gol. Tu recuou para a marcação, realmente fica muito difícil de tu surpreender e chegar próximo do gol. E aí, hoje você vê o quê? Como é que você funciona? Qualquer treinador. Nós vamos tocar, tocar. Apertou, toca a bola para trás. Para o goleiro, para o zagueiro. Toca a bola para começar. Agora, se você fosse um treinador, que colocasse dois homens lá na frente como finalizador, eu queria saber se essa defesa ia jogar com tranquilidade. Se você ia, sem olhar, você ia tocar a bola para trás. Você não ia fazer mais isso. Ia mudar a história do futebol. Aí, dentro da tua filosofia, o futebol se tornou muito compacto no meio campo ali. Então, fica naquela compactação, apertou, começa lá atrás e fica tocando bola. Chega uma hora, Eladio, que quem percebe isso tecnicamente, taticamente, tu vê que o jogador tem a bola, mas ele não sabe o que faz com a bola. Ele toca para um lado, ele toca para o outro, ele toca para trás, ele fica movimentando enquanto que tu não vê uma movimentação tática. E eu vou mais além, eu vou mais além. Eu quero que você me explique, me explique, e você vê no jogo, a bola que está com... Vou chutar o nome de um jogador. Não tem nem o nome para jogar. Meia. Não, qualquer jogador. Um Juninho Tardelli. Você pegou, é, o Juninho Tardelli. Pegou a bola, o Juninho Tardelli pegou a bola. Você não sabe qual é o desfecho da cabeça dele. Não tem nada, ele vai fazer o que ele sabe fazer. O de momento. Aí, quando ele chega lá, ele não tem mais nada, ele olha para aqui, dá para aqui. Tu vai fazer a mesma coisa que ele fez. E é isso que acontece no nosso futebol. É isso que eu me referi agora há pouco. Eles têm a bola no pé e toca, 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 e eles não sabem, tecnicamente, taticamente, o que treinaram ou se treinaram para o que fazer com a bola. Então, vai de momento do que ele vai criar ali. Por isso que muitos treinadores querem jogadores qualificados para que eles façam essa função e consigam superar algo que não foi treinado. Então, não foi treinado, o individual do jogador vai favorecer o treinador. Não, e o pior de tudo, o pior de tudo, é que você pega a bola e você se desfaz dela de qualquer maneira. Você não tem, aí você treina, você faz lá os treinamentos táticos, dois toques, três contra um, tal, e você toca a bola ali. Aí, quando chega no jogo, você está aqui, o cara está te acompanhando, você não toca a bola para o cara. É, mudou de um jeito, Eladio, que a gente vê o jogo, mudou de um jeito que o normal era quem estava ganhando ficar com a posse da bola. Então, você ficava com a posse da bola e você gastava o tempo para conseguir o resultado. Hoje, mudou de um jeito que, se você está ganhando, você dá a bola para o adversário, porque na ideia deles é mais fácil destruir do que construir. Então, geralmente, se dá a bola para o adversário e se fecha na defesa para o tempo passar. Mudou dessa forma. É, é muito complicado, né? Então, continuaremos na mesma filosofia de sempre. Quem tem o melhor elenco vai levar vantagem, vai ser campeão. Às vezes, não é campeão, porque o próprio treinador acaba errando. Eu disse aqui várias vezes, muita gente não gostou, que o Filipão, para mim, foi o responsável pelo Palmeiras não estar na final da Libertadores. Ele jogou mal e não corrigiu o time no jogo contra o Boca. E ali ele perdeu. E dentro do teu pensamento, quem tem o melhor vence, pelo que a gente está falando. Quem tem o melhor vence, porque na hora que o jogador tiver a bola no pé, se ele for o melhor, ele consegue tomar aquela decisão e fazer a equipe conseguir vencer o jogo. Um abraço e até amanhã. O pessoal já está fazendo assim para nós. Tchau. Até amanhã, tchau. Tchau.